Fala galera, firmeza? Felipe na área aí, ó, com mais um vídeo aqui no canal. Seja, é, é, já deixa o like aí, valeu, inscreva-se no canal pra dar uma força. E fui pegar o resultado dos meus exames ali, cara. O doutor pediu uns exames aí, fui fazer, saiu só as caveiras, mano, só caveira. Olha aí, vamos ver se, vamos ver se eu consigo mostrar aí pra vocês. Ó. Não sei se vai dar pra ver bem, mano. Só os caveirão, brother. Ó. Tá vendo aí? Vamos ver o outro aqui. O outro, acho que é de frente, ó. Tem as árvores. Tem as árvores ali na frente, pode confundir um pouco, né? Mas, vamos ver. Esse outro aqui é mais louco ainda, ó. É, aqui, será que por aqui é melhor? Pelo teto. É, sei não. Deu, 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 deu uns negócios aqui, porque sai o laudo junto, né? Vem o laudo junto. Aí tem umas coisas escritas aqui. Mas... Quero nem ler, não. Fazendo isso aqui só pra deixar registrado aí no canal, beleza? 2020. 2020, aí. Final de 2020. Época de pandemia. Fiz uns exames aí. Esse aqui é só o caveirão inteiro, ó. Vê se dá pra ver. Vamos explorar aqui. Vê se vai. Será que aqui no chão é melhor, velho? E aqui de lado. Vê se vai. Só caveira, brother. Vou fazer mais um ainda. Mais um examezinho. Que dia? Segunda-feira. Vou fazer mais um. Segunda-feira, dia 21. Não sei o que lá também. E na outra segunda, dia 28, vou lá conversar com ele pra ver qual é. Esse exame aqui. Já tem uns laudo escrito aqui. Não gostei não. Mas é isso aí mesmo. E aí... É isso. Gravei esse vídeo aí só pra ficar registrado aqui no canal. A data. Tá registrado aí no canal. A data e o... Essas imagens loucas aí, né? Só o caveirão. Mas é isso. Vou saindo fora. Valeu? Deixa o like aí. Inscreva-se no canal pra dar uma força. Flamengo vai ganhar do Independiente Del Valle hoje pela Libertadores. Vamos a nove pontos. E aí vai... Ficar tudo de boa. Valeu, galera. Então vou saindo fora. Como sempre, deixa um abraço aí pra vocês. Valeu. É nóis. Tamo junto. E fui. Tchau.